Ontem o clima do CT do América não era dos melhores. Sérgio China andava meio cabisbaixo, reflexivo, pensativo. Os atletas não mostraram sorrisos durante o trabalho regenerativo. O zagueiro João Paulo falou com a gente sobre esse lance em cima do jogador do Fortaleza, considerado pênalti pelo juiz. Tanto que eu falei com ele após o jogo e ele até me se desculpou, porque realmente não teve toque, o Corrêa já veio carrindo. É, mas as desculpas da arbitragem não diminuem a sensação desagradável de perder por 3 a 0. E sobre as várias chances de gol do América, o próprio Sérgio China reconheceu que aquele dia parecia ter sido destinado à derrota. Hoje é aquele dia que o treinador diz que jogávamos a noite toda e não íamos conseguir fazer um gol, porque tivemos várias oportunidades de gols e infelizmente não conseguimos concluir com êxito. Agora, será que os atacantes ao Virrubros concordam com essa afirmação? Luiz Eduardo responde pelo grupo. A gente não estava conseguindo finalizar bem ontem, o goleiro do Fortaleza também fez boas defesas, mas isso aí faz parte do futebol. Após o fracasso contra o Fortaleza, o América volta às sequências de treinos. O próximo desafio é contra o Salgueiro. O fator complicador é que o jogo acontece fora de casa, mas a vantagem é que o técnico Sérgio China conhece bem as características do time pernambucano. É uma equipe que no seu campo é bastante competitiva, conhece os atletas, as características individuais. É lógico, teve algumas mudanças, principalmente a forma que o treinador joga, a parte tática dele. E nós sabemos as dificuldades que nós vamos enfrentar lá. Vou passar para os atletas, mas nós temos que pensar nesse momento mais na gente. E se China conhece bem o Salgueiro, é certo que poderá usar boas estratégias em campo. O professor trabalhou lá há muito tempo já, já sabe os atalhos de chegar lá e para a gente conquistar um bom resultado. Vai passar as informações necessárias para a gente, para a gente sair daqui de Natal focado para trazer pontos lá da cidade de Salgueiro. Nesta terça-feira não houve coletivo. Os jogadores do time reserva, ou que atuaram apenas no segundo tempo do último jogo, como Romão e Thiago Potiguar, participaram de um jogo treino com os atletas da categoria sub-19.